Olá, boa tarde! Eu já abro a live aqui, ó, pronta para o ano novo, com expectativas altíssimas, com uma lista completa e a lista de 2022 que não deu, eu já acrescentei também. Bora lá! Temos 365 novas chances agora em 2023. Eu já abri a live e até a Juve disse pra mim, mas tu vai abrir com promoção? Pois é, mas é que, olha aqui, eu botei e ficou tão perfeito. Aí eu não tive coragem de tirar e combinou com a minha roupa. É muito difícil a vida, com o cabelo sempre pronto, perfeito, bonito, arrumado. A gente tem que se decidir. É que nem se dona de uma loja de roupa. Acho que toda vez que eu experimentasse uma roupa, acho que ia enlouquecer. A mesma coisa o cabelo. Ah, experimento e ah, é um conflito, eu não sei o que eu vou fazer. Mas bora lá, senão eu vou ficar falando aqui e não vou sair daqui. Essa aqui é a Beowitch, tá com 25% de desconto. A Beowitch é da Raquel Elche. Ela tem uma característica que eu falo sempre, que é a única, que é uma... Foi tendência, parou-se de se produzir dessa forma e agora voltou, porque é muito gostoso vestir uma peruca que tem silicone na parte frontal. Porque ela fica totalmente presa. Claro que as outras também ficam. Mas se tu é uma pessoa desconfiada, se tu é a primeira vez que vai vestir, ou se tu tá acostumada com modelos assim, Beowitch, tá? Com 20% de desconto, 25% de desconto. Ela tem esse silicone que gruda na pele, na parte frontal, bem no topinho aqui da cabeça e também na nuca. Essa parte aqui superior, ela é melhor, eu vou dizer assim, mais bem utilizada, digamos, quando tu não tem cabelo. Porque daí ela gruda... O efeito é na pele, né? Aqui na frente sim, eu sinto, porque ela tá bem grudadinha na minha pele. Ela fica bem coladinha. Mas se tu tem cabelo, essa aqui já não cumpre o seu papel. Mas não tem problema, porque o resto é o que importa. Ela não tem a lace, que é o que realmente, assim, desbancou nos modelos mais sofisticados. Então ela não tem a lace, ela tem essa costurinha, ó. E aqui, se eu conseguir puxar pra vocês, ó, ela tem o silicone. Tá vendo que ele segura bem, ó? Ele cola. Não, é algo impressionante. E ela tem o ajustezinho, daí é diferente, não é com velcro, porque tem o silicone aqui, é aquela antiga alcinha de sutiã. Porque não tem... Como tem o silicone, não dá pra botar o velcro, né? E ela tem essa leve franjinha, uma ponta mais longa e a outra mais curta. Super charmosa, envolve aqui, ó, o rosto e dá um ar mais jovem. Eu já gosto de fazer um upzinho, dá um glamour a mais. Esse modelo aqui não aceita calor, mas também não precisa fazer nada aqui de alteração, nem tem como fazer, porque o fio é curto. E tu vai lavar de noite, sabe que de manhã vai estar seca, veste. Bora lá aproveitar a vida e a rotina. Essa aqui, deixa eu ver se eu consigo ver a cor. Essa aqui é o 630, que é o castanho com mecha ruiva, tá? Ela tá... Nessa luz é que ela parece mais um chocolate, mas ela é um ruivinho. E essa aqui que eu tenho na mão é a 10. Ó, ela é um pouco mais clara, ela tem uma mecha um pouquinho mais clara, um pouquinho de chocolate mais claro. E deixa eu vestir ela pra vocês verem. Qual é a grande... Qual é uma das grandes vantagens? Vestir, tô pronta. Eu vestir, literalmente, tô pronta. Não precisei de escova, não precisei de grandes toques, grandes... Nada, tô pronta. Ó, e bora lá. E o fio soltinho e eu, maravilhosa. Quem é que vai dizer que isso aqui não é o teu cabelo? Ah, não sei como. Nem os homens. Aqui tá o meu coquinho aparecendo, mas curtinho, batidinha na nuca, bem coladinha. Dá aquele corte francês, assim, mais bojudinho aqui e fica perfeita. Que é, claro, uma característica de quem tem mais cabelo. Quem tem pouco cabelo não fica esse bojudinho aqui. Então, bora usar peruca e pronto. Maravilhosa. Eu dividi ela, então a franjinha curtinha aqui já não apareceu muito. Ou então eu posso puxar ela aqui. Ela é mais embutida, digamos. E também, se quiser, pode cortar e fazer a franjinha aparecer ela. Mas eu achei maravilhosa. Ó, um luxo. Be Weecher, 25% de conto. Só tem essas duas tonalidades. Gurias, bora lá. Corre. Fala pelo WhatsApp com as consultoras. Visita uma das nossas lojas, que a gente tem lojas bem localizadas. No Rio de Janeiro, em Ipanema. Em São Paulo, ali na Perto do Jardim, Cerqueira de César. Que fica na Rua Augusta. E em Porto Alegre, na Padre Chagas, Muitos de Vento, que todo mundo conhece. Tem essas três lojas físicas com uma imensidão de modelos pra vocês provarem, experimentarem. Essas promoções, inclusive. Também o site. E também o atendimento pelo WhatsApp. E a gente envia para o mundo inteiro. Sabe que no Brasil nós somos exclusivos. E no mundo a gente envia com toda essa nossa expertise de informações que as consultoras dão. Então, por isso que a gente acaba abastecendo aí outros países também. Bem legal. Ah, eu vou ter que tirar a Be Weech. Tá. Mas grava aí 25% de conto. Abri a live já com promoção, porque... Ai, me amei. Tá, vou para um modelo completamente diferente agora pra mostrar pra vocês. Tipo, 2023 e eu quero... Quero arranjar um marido. Quero arranjar um namorado. Quero ser promovida. Quero... Enfim. Tudo o que tu quiseres vai ser possível com este cabelo aqui. Free Time. Free Time é um modelo super luxuoso. Ela é toda full lace. Acabamento absolutamente impecável. Perfeito. Ela já vem assim, ó. Ondulada. Poderosa. Por isso que eu digo que tu vai conseguir tudo o que tu quiser em 2023 com um cabelo como esse. E ela também aceita calor, mas eu não faria outras alterações. Então, vou lá. Investir. E vou lá. Uau. Raiz escura. Platinada. Maravilhosa. Gente. Quem é esta mulher? É isso que eu acho que vai acontecer quando tu vestir essa pele. Onde pera tá? Quem é essa mulher? Meu Deus. Mas o teu cabeleirinho acertou. Ah, mas aquele tratamento capilar que tu fez, parece que você tem mais cabelo. Aí tu vai dizer sim. 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 Tudo isso. É. Tudo isso. Tá com 15% na Free Time. Você sabe as condições de pagamento da HD. As consultoras vão explicar pra vocês. Vai aparecer aqui atrás da tela. Tem as três lojas pra vocês visitarem, experimentarem essas maravilhas. Mas olha só. Meu cabelo como esse. Gente. E olha a transparência. Absurdamente perfeita. Olha aqui atrás. E tu viu que eu não precisei escovar ela. Não precisei ajeitar nada. Vou fazer agora só pra vocês verem. O fio é bem soltinho. Maravilhosa. Nasci assim. O que que eu vou fazer, né? A vida foi muito boa pra mim. 2022 foi muito bom. Imagina todos os dias, acordar de manhã e vestir um cabelo como esse. Maravilhosa. Tem também um tom champanhe. Tá? Lembrando que ela é full lace. Por isso que o acabamento é fio a fio. A peruca demora mais pra ser feita, né? E também tem outras duas tonalidades de castanhas. São só essas quatro tonalidades. 15% de conto. Aproveitem. Dá pra fazer acho que 12 vezes. É isso aí. Ajuda. Deu uma saídinha aqui. Eu não consigo passar a informação pra vocês. Porque eu me confondo. Então olha aqui. Essa aqui é a 628. Eu vou provar porque é uma cor relativamente nova. A gente tem pouquíssimos modelos dessa cor. Ela tem um ruivo um pouco... Na realidade é mais saliente do que a 630, que é uma cor já bem conhecida. E tem também a 829, que é uma castanho com mais chicobreada. Eu acho que o castanho com a sua roupa também vai ficar excepcional. Vou vesti-la. Deixa eu dar uma sacudida. Sempre que eu faço... Sempre que eu tiro da caixa, eu faço isso. Dou uma sacudida, porque imagina, ela fica acomodadinha. E daí o fio senta um pouco, dá uma sacudida. Ou se quiser, passa a escova. E aí, vou lá. E algo que eu acho muito importante pras mulheres mais conectadas com os valores e orçamentos é coloca na ponta do lápis quanto tu gasta pra ir no salão, pra fazer escova, hidratação, mexes, cobrir a raiz branca, porque isso é... Só insistente pra manter um cabelo como esse. E às vezes nem só isso é... Nem isso é o... Vai te garantir esse cabelo, porque tu precisa ter cabelo para isso. Então, além de um tratamento capilar e tudo mais, rezar a Deus e pedir que, por favor, não me deixe cair cabelo, que os hormônios não me levem embora, os meus ricos cabelinhos, mas enfim. Tudo isso, colocar na ponta do lápis, dividir por... Vamos dividir por 12, por um ano, né? Tu vai ver que é infinitamente mais em conta tu ter uma peruca fora o tempo que tu gasta tentando ficar arrumada na frente do espelho. Porque eu digo tentando porque se chover, ou se teu dia for muito agitado, ou enfim, né? Acorda mais cedo para poder se arrumar, mas enfim, se tu não conseguiu, aquele dia o cabelo acordou de mau humor, enfim. Tu tentou, não chegou no final do dia, tu te olhou no espelho, não te reconheceu mais, porque não era assim que tu saiu de manhã de casa. Tudo isso é um tempo dispendido, né? É um valor gasto e tudo mais. Então, a peruca, ela vem para realmente ficar, tudo isso ficar para trás e facilitar muito o teu dia a dia. Então, olha só, free time. E essa aqui é 6,28, vou mostrar para vocês a tonalidade dela. É absolutamente perfeita. Hoje eu estou apaixonada por mim mesma, já comecei com uma, agora com outra. É tudo promoção, ah! Amo promoção. Eu estou desde a Black Friday, assim, numa vibe de promoção e... Amo, amo. Vou entrar em 2023 com o look completo. Pode estar cheio de boleto, não interessa, mas o look vai estar completo. Glamurosa sempre. Feliz, adiante, com certeza. Então, vou terminar aqui com a free time e olha só. Maravilhosa. Maravilhosa. Para ter um cabelo desse, uh! Meu Deus. Vou agora para um modelo bem curtinho, lisinho. Ah, eu vou tirar ela aqui, ó. Vou deixar a bolsa para mostrar. Ah, eu perfeito. Ah, fiquei triste agora. E vou colocar, vou colocar uma loirinha. Vou para a Upscale, um modelo da Eva Gabor, com transparência na parte frontal e na parte superior, tá? O restante é a construção da máquina. É um fio que não aceita calor, não é o mesmo fio, a mesma gama de cores da Raquel Welch. Mas ele é levíssimo, tá vendo? Pronto. Ó, já posso sair na rua assim. Essa é o piscale, Ju. Ela já, já posso sair assim, sem me preocupar em passar a escova. Já pensaram nisso? Você tá glamurosa, escabelada. Isso aqui é o escabelado, a peruca, né? Nossa, o escabelado é bruxa. Eu, quando seco o meu cabelo, Jesus, tem que estar sozinha. Melhor ninguém ver. É um perigo. Então, logo a gente já faz a escova, já puxa, né? Já deixa todo arrumadinho e tal, o fiozinho solto. Falando em fio solto, a gente tem o shampoo e condicionador Wig Perfeita, que ele é uma formulação exclusiva, com bastante ceramidas. O fio fica bem soltinho, é ideal para a peruca e também tu pode usar no teu cabelo. Então, sempre que vocês comprarem a peruca, adquirem, enfim, vocês adquiram também o nosso shampoo e condicionador, que é super baratinho, eu vou falar baratinho mesmo. E tem 200ml, se não me engano. Então, rende, vai usar bastante, é maravilhoso. E é importante isso, deixar o fiozinho solto, porque daí, ó, é isso, né? Não é pesado, nem nada, então usa um produto próprio. Os cuidados são básicos, mas é importante a gente... Às vezes tu gasta menos, né, tendo o produto certo do que tu ficar inventando um óleo. A Rapscale tem transparência na parte frontal, é perfeita, é da Eva Gabor. Essa cor que eu tô vestindo aqui é a 14, que seria mais ou menos um mel, mas ela tá mais clara. Acho que essa luz aqui também me deixa um pouco mais clara. Mas, ó, maravilhosa. E aqui a nuca batidinha. Aqui tá meu pote, né? Maravilhosa. Uma dica também, então... A peruca curtinha pra tu levar pra praia é super prático, tá? Eu vou falar também aí durante a semana sobre os coquinhos, que vocês já estão carecas de saber, mas assim, ó, precisa ter, porque é essencial, rabo de cavalo, franjo, tudo isso. Também vou falar um pouquinho aqui, ó, rapidinho, que não tava na pauta, é as tiaras. Porque a tiara, tu tá com o cabelo molhado, enfim, né? Coloca a tiara, dá um glamour na tua roupa, e tu vai ficar sempre, né, brilhosa, glamourosa, enfim, vai compor com a tua cor, tua roupa e tudo mais. As tiaras são bem legais porque elas são exclusivas, né? A gente desenvolveu na HD Culture, então elas têm uma... Todo um bordado e tudo são exclusivas e são handmade, feitas à mão. Tem um monte de gente falando aqui, eu não consigo acompanhar. Mas enfim, tá? Então deixa eu vestir outras cores da Piscália. A Piscália eu também tenho aqui a castanha com mecha ruiva, que eu adoro. Tem o grisalho mega platinado, tem dois grisalhos mega platinados. Ai, tem cores diferentes, olha. Então um grisalho com fundo loiro e um grisalho aqui com fundo castanho, esse aqui é mais claro, né? Depois tem outros modelos, outras tonalidades também. Tem o mega mega ruivo, olha só que show. Esse aqui é, deixa eu ver qual é a cor, 30. Sangria, eu não. Eu vou vestir ela, que vai dar um impacto aqui. Olha. Que show. Só dá uma leve ajeitada, um tapa nas cores e deu. Maravilhosa. Maravilhosa. O brilho dessa cor é incrível. E aqui a 829, que é aquele castanho com mecha cobre, que é fatal. Quem usa castanho, precisa ter essa cor aqui. Sempre fica bem. Sempre fica bonito. E dá uma iluminada também no rosto, quando tem uma mechinha como essa. Isso aqui é... Agora eu tô na prodigia. Ih, já misturei. Gente, essa aqui é a prodigia. Agora eu tô na prodigia, que também é da mesma gama aí da Gabor, em questão de cor, construção. Mesma gama da... Tu sabia que tem que ter prodigia aqui? Ah, eu vou te falar o preço, porque não é. O preço é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. É o mesmo preço da Piscar. É a mesma gama de cores, mesma construção, exatamente tudo igual. E só tem, eu acho, deixa eu ver. Vamos ver. É, quando a gente faz assim, ao vivo, é... Eu acho que só tem essa cor aqui. Não, tem mais cores. Ah, acho que não sei. Não sei. Mas aqui na corrida, ó. Transparência. E aí ela tem um fio mais longo. Ela dá pra ser usada como chanel. E a outra é mais curtinha. Não, né, Jô? Aqui eu perdi. Ah, isso eu perdi. Não, não. Não. Eu tô na... Essa aqui... Ai, isso aqui é prodigia. Eu tava na Piscar. Cadê a prodigia? Essa aqui? Ah, então tá. Tá. Então tá. Então uma é mais curtinha, a outra é mais longa. As duas são da mesma gama de cores. E o mesmo fio da Gabor. Olha só. Ai, me amei. Me amei. Gente, fiz confusão aqui. Fiz. Mas não tem problema. Depois vocês falem com a consultora. E ela manda fotinhos corretas pra vocês. Sabe o que que é? Final de ano. Mas não é final. É final... Finaleira mesmo. Assim, tipo, dobrando a curva. Já entrando em 2023. A pessoa tá muito cansada. A pessoa tá no limite. Eu tô assim, que é onde eu me encosto. Eu já durmo. Eu dormi o domingo pós-natal inteiro. Eu fui ver um filme de uma hora. Eu demorei cinco horas pra ver. Porque eu via. Vinte minutos e dormia. Acordava. Feliz, feliz, feliz que eu tava dormindo. Fiquei de pijama o dia inteiro. Minha mãe chegou aqui em casa no final de noite pra gente jantar juntas. E eu fui tomar um banho e trocar de pijama. Feliz. Descansei. Mas acho que não foi suficiente, né? Porque eu já tô aqui, ó. É o mesmo preço. É o mesmo preço a Upscale e Prodige. Essa é Prodige. Essa aqui é Prodige. Essa é Prodige. E assim, se tu tem a Upscale e tem a Prodige. Porque ela é um fiozinho um pouquinho mais longo. Ela remete um pouquinho pro Chanel. Mas tu também pode fazer algumas alterações. A Upscale é mais curtinha. Então, tu pode ficar naquela ideia de que teu cabelo cresceu um pouquinho e tudo mais. E eu acho elas maravilhosas. Da Gabor, junto com a Cartem Blush, realmente são os tops da Gabor, tá? E as tonalidades também são super bonitas. Porque são um pouco mais claras em cima e um pouco mais escuras embaixo. Como é o nosso cabelo. A gente faz mecha, vai pro sol e tudo mais. Então, dá essa modificada aí. Tá bom? Mas olha que linda. Parece, sabe quem? A Lady Dive. Com esse, né? Atrás da orelhinha, assim. Mas olha só. Maravilhosa. Também não aceita calor? Levíssimo. Gente. Mulheres. Pra ficar arrumada é muito fácil, né? Com peruca, então. É tudo. As condições de pagamento que vão aparecer aí na tela. Eu já falei. Os endereços e o WhatsApp das consultoras. Você pode tirar um print e já falar com elas e dizer. A Suzana, acho que errou alguma coisa na live. Mas tudo bem. Mas os valores ali, eu não errei. Deixa eu mostrar outro modelinho aqui. Vamos ver o que eu vou mostrar agora. Aí eu vou me certificar bem direitinho aqui. Agora eu vou mostrar. É o Trindu. Trindu. Eu mostrei. Eu já comecei aqui com o Chanel bem mais lisinho. Mas, né? A Julia catando ali o valor. Mas é isso aí. O Chanel mais lisinho, que foi o primeiro que eu vesti. Que foi a Bewitt. Um modelo mega, mega, estonteante. Que foi a... Que eu mostrei? Qual foi? Free Time. E agora eu fui para esses dois modelinhos da Gabor, que são os mais curtinhos. Esse aqui, que é a Prodigy mais longuinho. E a Upscale, que é mais curtinho. Agora eu vou seguir na Gabor, no mesmo fio. E vou na Dream Du. A Dream Du é uma proposta curta, mas ela é mais cacheada. Isso aqui foi um modelo que a gente lançou em maio, no Dia das Mães. E ela tem transparência na parte frontal, olha. Então ela é um estilo um pouco mais conservador. Um pouco mais, vou dizer assim, não tão ousado. Mais clássico. E nas cores, eu vou mostrar para vocês, as cores aqui também são um pouco mais clássicas desse modelo. E a nuca, ó, ela é compridinha, não é curtinha como essa aqui. Vou mostrar para vocês. Vou vestir para mostrar. Esse modelinho a minha mãe tem. Ela tem no platinado. Olha, ela é bem volumosa. Ai, eu já gosto do volume. Power! Isso é tudo. Então, ela tem esse volume. Claro, que de repente a tua mãe, ou tu, não vai querer vestir todo esse volume. Mas eu vou baixar, calma aí. A nuca, olha, aqui está meu coquinho. Vou mostrar para onde está. A nuca é mais longa, tá? O que dá uma abraçada aqui no pescoço. Se tu não gostar também, gente, pode cortar. Não tem problema, né? Corta sempre nesse sentido, assim, da tesoura. Eu até tinha uma tesoura aqui. Corta sempre nesse sentido, assim, reto da tesoura. Para ela, para o fio ser cortado dessa forma. Não pode cortar assim reto. Aliás, nem nosso cabelo pode. Mas vai no teu cabeleireiro, pede para ele dar uma arrumadinha ali, pronto. E aí pode dar uma adaptada do modelo ao teu perfil. Também pode ir na loja, experimentar vários modelos. Porque tem outros que é nunca mais cortadinha, mais curtinha. A parte de cima tem menos volume. Enfim, tem tantos modelos e tantas cores. Que é uma oportunidade para cada dia estar muito diferente. Mas olha que linda. A transparência aqui na parte frontal. Eu já amei este volume. Eu já não quero. Porque olha o que é isso. Tu não vai fazer bobos nunca mais na tua vida. Que isso aqui vai acordar de manhã, vai vestir, vai estar pronto. Vai lavar, ela vai seguir assim. Tipo, facilidade para o resto da vida. Olha que maravilha. E aí nas tonalidades. Tem o grisalho também. Olha que lindo. Olha que luxo. Maravilhoso. As clientes sempre quando vão na loja. E aí estão acostumadas. As senhoras que estão acostumadas com dormir com de bobos. Quando elas experimentam, elas sempre me perguntam. Ah, mas precisa fazer bobos. Não, querida. Não precisa fazer bobos. Deixa assim, não. Maravilhosa. E vai estar sempre esplendorosa. Sempre. Sempre assim. Claro que se tu alterar, né? Usar alguma fonte de calor. Que nem aceita calor aqui. Mas se tu ficar escovando, ela vai ficar lisa. Evidentemente. E aí? Aí? Para fazer esse cacho de novo. Eu recomendo. Vai ser difícil. Porque esse cacho é muito próprio do estilo. Eu recomendo comprar uma lisa e uma ambulata. Essa aqui é a cor 630. Que é a castanha e coméxa ruiva. Ruiva. A black. Maravilhosa. Olha. E aí nós temos uma tonalidade com loiro. Que é a cor 1125. Eu vou vestir ela para vocês verem aqui em função da claridade aqui. A mecha clara vai ficar mais bonita. E essa aqui é a 810. É o castanho bem natural. Com mechas mais discretas. Não são mechas tão acentuadas. Vou vestir aqui a 1125. A gama de cores da Gabor é diferente da Raquel. Maravilha. Mas... Maravilha. Amei. Gente, amei. Se isso não é poder, eu não sei o que é. Tá. Eu posso dar uma abaixadinha. Tu pode fazer divisão do lado. Tá. Franja para frente. Eu vou... Posso dar uma abaixada. Ou então, se tu não quiser deixar fazer divisão, tu só dá uma... Mas agora... Ai. Eu sempre levantando. Vamos baixar para mostrar para vocês baixinho. Olha aqui. Oh. Meu Deus. A Raquel tem vários modelos ao longo, né? Desses ônibus tolos. Sempre lança um modelo assim com um ondulado na frente mais glamuroso. E a Gabor também. Tem modelos como a Cher, que tem 20 anos já e seguem como tendência. E esse aqui foi lançado agora em maio. Como eu falei na nossa campanha no Dia das Mães. E foi um sucesso. Minha mãe tem... Fica linda. Minha mãe tem platinata. Exatamente. Tava pensando se eu tinha falado certo. Sim. Olha só. Olha que linda. Imagina dar para tua mãe um modelinho como esse. Ela vai estar sempre pronta. Perdeu a oportunidade de Natal, mas ainda tem tempo de ano novo. Ai. Isso muda uma vida, gente. Realmente muda uma vida. Maravilhosa. Amei. Vou para a última promoção, o último modelinho. Lembrando sempre que a gente faz as lives, como eu estou fazendo agora ao vivo. Mas também a gente faz cortes de live. Que são fáceis de vocês assistirem em qualquer lugar. Está esperando uma consulta, enfim. Na beira da praia tem um corte de live curtinho. Em que eu falo especificamente de um ou dois modelos. Vocês podem enviar essa live, ou enviar agora, ou enviar os cortes para as amigas, para a mãe, para a vó, para todo mundo, para conhecer o universo, esse universo das perucas. Claro que eu estou falando das perucas que são Raquel Elche, número um no mundo, em qualidade, em tendência, em estilo, seguindo as tendências dos salões internacionais. Gaboro, um pouco mais clássico. Agora também lançamos a coleção 2023, que nós vamos falar bastante dela. E tem lá nas nossas redes sociais a campanha. Com uma pegada mais fashion, com a tonalidade da Raquel, o fio da Raquel também. E tem uma linha inteira de apliques, topos de cabeça, enfim. Enfim, tudo que vocês imaginarem que está relacionado a cabelo, beleza, estilo, tendência, vocês encontram na HD, tá? Sempre com exclusividade, sempre a gente trazendo tendências com seis meses de precedência. Porque, afinal de contas, o que está lançando aqui é inverno nos Estados Unidos e na Europa. E aqui já é verão e quando chegar o inverno, vocês já vão estar bombando e arrasando. Deixa eu falar do último modelinho, que é de promoção, tá? É um chanelzinho que só tem duas tonalidades e faz muito sucesso na loja, que é da Herdu, que é uma linha jovem, né? Mas com fio que aceita calor, que é a Grisalha 5660, é a Sol Vólimo e ela não tem transparência. E é um chanelzinho, olha aqui, ó, básico, tipo coringa, tipo pretinho básico, entendeu? Deixa eu vestir pra vocês verem. Então, essa aqui é a Grisalha. Olha só. E eu de Grisalha e branco... Olha, fica chique. O que eu queria também falar na live, que eu também acabei, né, me passando aqui. Eu visto elas, quando vocês veem o vestido, eu visto e eu não passo logo a escova. Eu deixo ela. Porque eu acho que quanto mais bagunçadinha, mais natural o fio, mais solto, melhor fica no acabamento, no estilo. Retrata melhor o estilo, ó, com as pontinhas mais replicadas, ele fica mais vaporoso. Eu acho que fica mais natural. Claro que se tu quiser deixar ela mais baixinha, passa a escova, enfim. Mas assim, dêem a sua oportunidade de vestir e se olhar. Quando vocês recebem a peruca, quando vocês vestem na loja, vocês passam isso. E aí vocês se olham. Tanto é que a escova não fica na mão do cliente. A escova fica na mão da consultora. É assim que a gente, que é o funcionamento nas lojas, né, no atendimento. E essa aqui é a 25, que é o nosso loiro com raiz escura. E olha que graça. Maravilhoso. A franja já caiu pro lado, já gostei, já achei tudo maravilhoso. Bora lá. Bora ser feliz. Outra coisa também que eu falei, até vou falar num corte aí de live um dia, mas queria comentar com vocês o seguinte. Tem algumas perucas minhas, e eu vou dizer assim que de 10, 3 eu faço isso, que às vezes a lace fica... Ó, vocês conseguem ver? Ela tem assim, ó, um milímetro. Um milímetro que tem a lace sem cabelo. Aí eu corto com a tesoura este um milímetro. Pra ficar bem rente a minha raiz, o couro cabeludo, e aí ela fica absolutamente impecável. Quando tem um pouquinho de lace, como eu uso muito maquiagem, vai ficar com a maquiagem. Vai aparecer, né, o excesso da maquiagem, aquela tonalidade um pouco mais escura. Então, às vezes eu faço isso. Mas não é em todas, não é uma regra. Não é que a gente nunca falou isso nas lojas. Mas esses dias eu tava fazendo e eu pensei, bah, vou comentar. Às vezes a pessoa veste a peruca e diz, ah, mas acho que ficou aparecendo a transparência. Que é algo que não... Gente, convenhamos, né? Olha minhas redes sociais, isso nunca acontece. Mas pode ser o excesso da maquiagem. E eu tenho muita maquiagem. Muito protetor salário, né? Não adianta. E aí pode cortar isso, então. E daí ela fica absolutamente perfeita. Mas tem que ser... É um milímetro, gente. É um milímetro. Porque senão tu já tira fios e tudo mais. E os fios são construídos, né? A plantação pra que fique bem perfeita e imperceptível. E com o movimento do cabelo perfeito. Tem curtinha? A Gema tá perguntando. Gema, eu sigo ela nas redes sociais e ela me segue. E a gente tá sempre se falando. Boa tarde, Feliz Natal pra vocês e sua família. Ai, que legal. Feliz Natal pra vocês, né? Um pouco atrasado. Mas eu dei lá, na live passada. E feliz ano novo. Gente, 2023. 2023. Estamos na reta final. E estamos com metas altíssimas. Mas tem 365 dias, na realidade, né? Não adianta a gente ter meta alta e depois ficar frustrado. Não. Tem 365 dias. E tem aquela máxima. Que se tu não conseguir, tu joga pra 2024. Mas a gente sempre tentando. Sempre pensando positivo. E sempre tentando, né? Alcançar objetivos maiores. Olhando pra cima. Minha voz sempre dizia. Sempre olhando pra cima. Ah, tu vai fazer a tua coisa. Mas sempre pra melhor. Sempre pra melhor. A gente tem que se esforçar, né? A gente nunca pode se acomodar. Bora lá, então. Obrigado por assistir aqui a live. Encontro vocês agora em 2023. Com novidades. Com promoções. Com tudo mais. Aproveitem essa última semana. Essas promoções vão ser realmente agora, eu acho, imperdíveis. Porque vão acabar logo. Falem com as consultoras. Visitem as lojas. Se vocês não visitaram as lojas. Vocês estão viajando. Vão pro Rio, pra São Paulo. Em Viver, no Porto Alegre. Agora é gramado. Canela. Tá lindo. Visitem a loja. Vocês vão se apaixonar. Porque é uma variedade incrível. E não só pra ti, mas também pra tua amiga que usa um rabo de cavalo. Ou pra mãe. Ou pra tia. Ou pra avó. Pra todo mundo. Tem pra todo mundo. Aí tem turban, de sete ar. Tem... Ih, uma infinidade. Vou ficar aqui até amanhã falando. Não, até 2023 falando. Beijo grande. Um ótimo, excelente. Abençoado o ano de 2023. Entrada de 2023. Que a gente tenha, assim, mais oportunidades. E que a gente tenha oportunidades de ser mais feliz. Eu tô trazendo bastante argumentos aqui pra vocês. E ensinando aqui um pouco como a gente pode facilitar o nosso dia a dia. Beijo grande.